Tengo em me meter, pura obtenção Sei que quando chega o calor, o estico se enamora É a brisa e o sol, a cerca de bem meu desejo te confessarei Eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, bá, baila, baila, eu quero bailar Em Acapulco Baila, baila, bailando, bá, baila, bailando, bá Todos os teus sentidos são como um orgão Esta noite é mágica, vamos a bailar Sei que quando chega o calor, o estico se enamora É a brisa e o sol, a cerca de bem meu desejo te confessarei Eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, bá, baila, baila, eu quero bailar Em Acapulco Baila, 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 bailando, bá, baila, 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 eu quero bailar Em Acapulco E Em Acapulco Baila, 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 bailando, bá, baila, baila, bailando, bá Todo mundo bailando 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 Quando chega o calor, hoje que você namora É a brisa e o sol, acerca a TV Eu desejo, te confessarei Eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, vá Baila, baila, eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, vá Baila, baila, eu quero bailar Em Acapulco Baila, baila, bailando, vá Baila, baila, eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, vá Baila, baila, eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, vá Baila, baila, eu quero bailar, em Acapulco Baila, baila, bailando, vá Baila, baila, bailando, vá